Você tem o livro de Nod? Tenho sim, tenho o livro de Nod e livros do mesmo modelo, no mesmo estilo de storyteller do livro de Nod eu tenho O Silver Records de Lobisomem e o Apocalipse e o Chronicle of Black Labyrinth de também Lobisomem e o Apocalipse Aproveitar que você perguntou e que faz tempo que eu não faço vídeo sobre os livros da minha coleção Eu tava fazendo eles em ordem cronológica que eu adquiri, esses daqui não foram um dos primeiros Mas já vou aproveitar e mostrar esses livros que eu acho bem interessantes pra você Esses livros aqui, eles são de storyteller, mas eles não trazem informações, não trazem regras, não trazem nada disso Eles são apenas de lore, eles são da segunda edição, livro de Nod de 93, o Crônicas do Labirinto Negro de 96 e o Silver Records de 99 Eles trazem informações de cenário de uma forma lúdica, como se esses livros fossem reais, existissem Só que não é uma verdade absoluta Algo que é muito legal do Mundo das Trevas na segunda edição é que quase todo material é escrito como ponto de vista É alguém contando Então é muito difícil pra gente saber o que é verdade e definitivo do cenário e o que não é Porque isso depende de quem tá jogando, de quem tá contando, enfim Então tem coisa que é mentira, que um personagem tá contando pra você, te explicando o cenário e tá mentindo Tem coisa que é um ponto de vista, tem coisa que eles discutem e distorcem entre eles O livro de Nod, que é de vampiro, é como se fosse a origem oficial dos vampiros Conta a história da origem dos vampiros, é como se fosse uma bíblia vampírica Só que no próprio cenário, vários clãs, vários vampiros discordam e não acreditam que o livro de Nod é real O Silver Records é um compendium de contos, músicas, poemas dos garous, dos lobisomens Só que o que eu acho mais legal dele é que ele tem a lista de glifos com as explicações do que significa cada glifo, como eles são formados E a partir daí, a gente consegue começar a criar os nossos próprios glifos Ou fazer combinações de glifos pra dar significado aos nomes garous, nomes das matilhas O meu grupo amava fazer isso Todo garou, toda matilha tinha o seu próprio glifo Tinha textos em glifos que a gente tinha que interpretar Era bem legal Esse é o Silver Records E o Chronicle of the Black Labyrinth é um livro fictício Que um parente de dançarinos da Espiral Negra, chamado Farter, encontra em uma livraria velha em Nova York E através dele, ele começa a descobrir sobre sua ancestralidade E começa a pesquisar Então o livro tem anotações dele, pensamentos dele Sobre um livro que já existia no cenário E o que eu posso falar desse livro Ele é perturbador Ele é bem, bem, bem perturbador É quando a gente fala que os dançamentos da Espiral Negra e a Wirme Não são os vilões da história Não são os malvados da história Não é jogar com vilão É algo realmente perturbado Além de qualquer compreensão Então eu sempre acho que a Red Flag é alguém falando o que quer dançar com o dançamento da Espiral Negra E esse livro é a prova disso Se a pessoa tá querendo jogar com o dançarino e não lê o livro Ele não sabe o que é jogar com o dançarino Se ele lê o livro, ele não vai querer jogar com o dançarino da Espiral Negra Então é isso galera Um pouquinho mais da minha coleção E agora que eu já não tô mais fazendo cronologicamente como eu ganhei e tal O que vocês queriam ver? Quais livros, quais sistemas da minha coleção de RPG Vocês gostariam que eu mostrasse pra vocês? O que vocês gostariam de jogar com o dançarino da Espiral Negra? O que vocês gostariam de jogar com o dançarino? O que vocês gostariam de jogar com o dançarino da Espiral Negra?